A dona Vânia já ralou muito nessa vida e rala até hoje. Ela é diarista, teve que parar de estudar muito cedo. Até pouco tempo não sabia sequer escrever o próprio nome. Agora já está tudo encaminhado, eu resolvi vir para a escola para aprender, porque eu não sabia nada. Alunos e professores da escola municipal Abrão Rassi, na Vila Canaã, estão preocupados. É que um projeto da Secretaria de Educação do município pode acabar com o turno noturno na escola. À noite, quem estuda é o pessoal da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os alunos se encontram num momento exclusivo para eles de aprendizado. Um momento ímpar de estar podendo voltar aos estudos. Os professores e alunos querem que a educação de jovens e adultos continue aqui na unidade. O fechamento do período noturno com a consequente transferência dos estudantes para outras unidades pode prejudicar muitos deles. Estou conversando com algumas alunas e alunos. Esses educantes me falaram da dificuldade que terão, mesmo se forem deslocados para escolas ditas mais próximas, porque eles não têm carro, gente. Eu tenho aqui um senhor de 73 anos que vem de bicicleta para a escola. Tem alguns que moram aqui nos arredores, aqui na Vila Canaã. Então, assim, vai ficar difícil se mudar. Gente como a Jaiara, que traz as três filhas pequenas para a escola. Eu tenho a Ayla Lavini, de nove anos, a Maria Gabriela, de dois anos e ela de nove meses. E eu trago tudo. E os professores também me ajudam muito para cuidar das meninas, né? Eu dou um pouquinho de trabalho, mas a gente vai levando. Se não for aqui, não vai ter como ela continuar estudando. Eu estou estudando a sétima série, né? Estou tentando me formar, né? Porque o objetivo da gente estudar é para a gente se formar e ser alguém na vida hoje em dia, né? A EJA trouxe dignidade para a vida dessas pessoas. A melhor coisa que tem é a gente aprender a ler. A gente se sente mais gente. Porque, né? Eu acho que só dá... Dá dignidade. É. É.